Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. Mas ainda é R$179,00 com a Season Pass, o Contra Rogue Corpse. Eu tava pensando assim, olha, até uns R$80,00, R$100,00, talvez dá pra pegar, pra encarar, né, ver como é que tá. Mas, mano, R$179,00. Contame, vamos falar a verdade, né, isso daí é preço de jogo bom. Pelo que eu vi esse Contra Hard Corps aí, Rogue Corps, Hard Corps Mega Drive, é... Ele parecia assim, né, vamos dar uma olhada, mas por esse preço, vocês são loucos. Vamos lá, ver se o jogo vale R$159,00, então. Ainda bem que eles colocaram demonstração, né, porque assim a gente confere antes pra dar umas risadas e já evita de comprar o jogo. Quer dizer, eu tô falando antes de jogar, vai que o jogo seja jogaço, gote de tudo, melhor jogo de ação da história, né. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas, pô, R$159,00 já tem que tá muito bom, hein, muito bom. Espírito maldito, tá. Uau! Ó o charutão do cara ali. Mestre Ladino Games chegou aí no sub bem na hora que o cara tava mitando ali, explodindo tudo, né. Valeu, Mestre Ladino Games, pelo sub, o tempo nada é amor pra você. Time perfeito, mano, time perfeito. Vamos lá, vamos lá, o cara chegou, aterrissou ali, explodindo tudo. Vamos lá, destruir alvos. Aí, agora eu tô no controle. Ixi, eu tô com um delay aqui no... Eu acho que... É, esse delay tá estranho aqui pra mim, viu. O jogo tá lento pra caramba. Tenta ir atirar em alguma coisa, com RT. Pra não falar que é gráfico de jogo, de celular, eu vou falar que é gráfico do Marvel Ultimate Alliance, tá. Isso. Se bem que eu curti pá com os Ultimate Alliance, né. Vira a câmera, vira a câmera, beleza. Pulo, é o tal do tutorialzinho, sem vergonha. Espera. Estou caído? Está bem. Para abrir a porta, você só precisa... ...fragar todos os fios. Bingo! Está aberto! Vamos lá! Estou pegando inimigos na cidade da antiga. Você melhor vai ver isso. Para abrir a porta, você pode pegar o B, mas para quê? A gente atira. Exatamente. Ele está com cara de jogo do PS3. Para abrir sua arma! Por que vou usar aquela metralhadora se esse lança-míssel teleguiado está bem melhor, hein? Você tem esses dois tiros? Obrigado, só. Opa Chegou uma zumbizada aí Que que é isso? Que que foi aquilo, mano? Que que aconteceu? Eu atirei no cara lá embaixo Ele grudou na tela? Que coisa aleatória Rugei com essa daí Não, dá pra pegar a caixa aqui Pra quê? O que vem? Opa, achei uma bomba O que que faz a bomba? Vou gastar Uou Pera lá, mas o cara Ele pega o míssil Desce abraçado No míssil, dá um suplex no míssil O míssil exploda e ele não toma dano? O cara é brabo mesmo, hein? Ru pra caramba Ah, enquanto a gente vai vendo E como que tá o contra-hardcorp Vocês vão comentando Quais coisas melhores Que contra-hardcorp Vocês comprariam Com 159 reais Com 159 reais Você paga um ano De Game Pass Ultimate Pra jogar Gears 5 Fora outros Esses mosquitos Traz de mim, velho Estão matando Nossa Isso é o mesmo Não tem porrada Podia ter porrada aqui Tem botão de corrida Deixa eu ver se o cara Não corre aqui Ele dá um encontrão Tá Eu apertei tudo Que tinha pra apertar Aqui o cara não corre não Enquanto você paga Você não vai pegar nenhum E você pode espalhar seu inimigo Então use-o bem Vou ter que usar assim Eu achei que ia parar Antes Uau Esses zumbis voando na tela Estão com comédia Oba, vida É, eu tava jogando isso aqui Pensando Blazing Chrome, velho Que começa o jogo assim Na adrenalina Explosão, tiro Tá tudo com o teu lado Mó adrenalina Um estúdio indie brasileiro Fez um contra melhor Do que a Konami Olha só os tempos Que a gente está Viu o Brasil nessa, hein Caiu o bagulho ali Mano, pelo trailer Eu pensei Não, o jogo Se pá Até que vai ser bacaninha Mas olha Tá certo que esse aqui é o começo Bom, tava tutorial até agora, né Para de pular zumbi na minha frente Pô, tá chato Vai explodir O que que é isso? O que que é aquele bicho ali, mano? Bati nele Aqui, eu peguei uma difusora Uau Ah, esse Ah, aí sim Tiro do Do contra do Super Nintendo Aí, ó Aí tá melhor Peguei uma bombinha Acabou Aquele tiro lá Era limitado, pô Ah, vou explodir Minha bomba Dane-se Uhul Olha lá Todo mundo Toma dano Menos eu E os mísseis aqui, não Os drones Sei lá Que porcaria é essa Opa Roderick Obrigado pelo sub, mano Roderick Renovamos o sub aí Dois meses no canal Isso aí Obrigadão, Roderick O sub Temporal de amor 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 no meio do contra aqui hoje, hein O bagulho tá bom Opa Chegou um bichinho mais interessante Ele me matou Agora matou Não tinha matado antes, mas agora foi Game over, yeah Opa Mais uma vida Que Pra quem não sabe Saiu Um jogo que eu esqueci o nome de novo Da Konami Pro PS3 Eu acho que tem no 360 também Que é 2D Ele não é com o nome de contra Contra, mas ele é tipo um spin-off de contra Jogabilidade massa pra caramba É um jogo super difícil Eu tinha jogado Consegui passar umas duas fases só dele Estamos um tempão tentando É muito massa aquele jogo É alguma coisa com o Hard Corps também, eu acho Se alguém no chat lembrar o nome dele Passa aí pra nós Mas é da Konami mesmo Olha o Sniper Zoado ali Eu tenho ele na coleção do PS3 Só que era jogo da Plus E eu não estou mais pagando a Plus Então eu não posso mais jogar ele Eu não vou assinar a Plus de novo não A Plus tá muito paia É o Hard Corps Uprising Passaram ali Goliveira, Luciano Bullock E o Video Tech Cerebral E o... É, falaram É esse mesmo O jogo é muito bom, gente Muito bom Quem tem aí o O videogame da geração passada Não sei se ele tem na Retro do homem E quem gosta de contra Jogo sangue no zóio, né Aproveita agora pra pegar Tanque Como é que eu pego o tanque? Como é que eu pego o tanque? Reunir Ah, tá Só que eu arrumar o tanque primeiro Ah, só Beleza Ah, tá E eu ingênuo Ingenuo Achando que o cara ia pegar o tanquinho Ia subir nele Ia andar Não Ele pegou o tanque E jogou pra cima Vai ter uma bica do tanque E jogou ele Claro Oh, ingenuidade minha, hein O que o cara vai usar o tanque? O cara desse vai usar o tanque? Pra que que eu vou usar o tanque, né Que coisa boba Tá certo Tá certo Tá bom Velho, isso daí parece uma mistura De contra com o dunknunk Só que não dunknunk É jogabilidade e tal Dunknunk Só com os memes, tá ligado Uhul Voou um ali Pareceu as gosmas no chão Morrer de novo Quantas vezes eu tenho? Essas gosmas Fica só com essas boquinhas Tortas aí No chão Não dá pra mexer a câmera, não Dá pra dar pra explodir carro A bomba Ué, nem encostei no bicho Vem que tinha vida aqui Ah, acho que foi a explosão do carro lá que matou Tá certo Explodiu o ônibus Tem coisa pra cá Tá, a gente pode passar aqui Enfim, inimigo está chegando ao seu caminho Enfim, você melhor ir a ver O godão O godão tem tudo O godão não é muito rápido O godão não é muito rápido O godão não é muito rápido Usura Tira pro lado certo, por favor É, eu acho que no jogo final vai ter mais arma que isso Na demonstração tiveram o quê? Três, mas a bomba, né? Tá morrendo Os bichos auxiliares aqui estão pior que o chefe Eu nem sei o que é isso que eu tô pegando aqui Tira pro lado certo, por favor 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 Apenas o que você está fazendo? Não, não! Não, não! Não, não! 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 Irico Mal! Isso daí! Então, oh! Que legenda é essa? Que foto de educação. Era pra acontecer aquilo? Eu apertei o botão. Ah, é. Era pra acontecer aquilo. Eu apertei o botão pra esquivar. Continua. E aí, o que vocês acharam? Ó, eu vou falar a verdade. Eu já joguei coisa pior, tá? Já joguei muita coisa melhor também. Mas assim... Se isso é isso por uns dezão, guintão... Ah, eu podia pegar, sabe? Podia pegar sim. Jogar pra ver os memes e tal, né? 159, velho. 159, né? Nisso daí... Aquele negócio, né? Livre de comércio. Konami cobra quanto quer. Compre quem quiser. A gente ia respeitar, né? Mas, ó. 159. Aplicado, hein? Aplicado. Antes de ter a saída da Game Pass. Já joguei pior, já joguei pior. Ah, até que... O problema do jogo é que ele é muito lento. O jogo é super lento pra um jogo de ação. Movimentação é dura. O boneco devagar. Talvez os outros sejam mais rápidos, né? Tem mais personagens, tem multiplayer aí que tá mostrando, né? Talvez aí fica melhor. Mas a primeira impressão não foi das melhores, não. Dá pra dar... Assim, pegando uma promoção bem supimpona, dá pra dar uma brincada, né? Ou na Game Pass. Dá pra brincar sim. Agora, 150 pau. Vale 150 pau um jogo desse? Comentem pra gente, então, tá? Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!